Hoje eu quero falar com você, delegado de fábrica, que se elegeu na última eleição do sindicato, no dia 24, 25 e 26. Sabemos da responsabilidade que você terá junto conosco em buscar e defender as pautas da categoria nos próximos dois anos. Por isso, meu amigo, minha amiga nova delegada, saiba que discutir a SIPA no local de trabalho, o assédio moral no local de trabalho, as injustiças com os PCDs, os complices que têm servido de ferramenta para as empresas para coibir a luta dos trabalhadores e outras lutas de políticas públicas que vão nos defender, vai ser essencial para um bom trabalho. Sei que você está preparado, mas sei também que teremos o apoio dos trabalhadores de cada uma das fábricas. Por isso, meu amigo e minha amiga trabalhadora delegada de fábrica, contem com o sindicato. Juntos faremos as diferenças para um sindicato mais forte e mais respeitado. Um grande abraço e bom final de semana.